Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou a professora Clara Dantas e estamos aqui na unidade 4, Educação Socioambiental, para falarmos hoje sobre o ser humano e a sua relação com o meio ambiente. Nós estamos aí no tópico 3 dessas aulas, dessa unidade. Então hoje eu gostaria de mostrar para vocês de a gente, vamos dizer assim, trocando ideias sobre o que é conviver, qual deve ser uma relação perfeita entre seres humanos e relação com o meio ambiente. Vamos lá. A cidade de Arapiraca iniciou seu desenvolvimento a partir da década de 70, com um plantio de que? De fumo, conhecido na época como ouro verde. Essa cultura foi a responsável pela elevação do povoado à categoria de município. Hoje conta com muitas empresas que contribuem com a economia, porém a gente não pode esquecer que plantar uma cultura era necessário que houvesse a devastação de um a outro tipo de vegetação. Então, ao plantar o fumo, grande parte da vegetação que existia na cidade, ela foi devastada para dar lugar a essas plantações. Com isso, com essa destruição, nós tivemos o avanço da cidade. A cidade cresceu, gerou empregos, a economia cresceu, pessoas se desenvolveram. Então, foi um mal que trouxe um bem. A cidade de Arapiraquense, ela é caracterizada atualmente como uma das cidades que mais gera o emprego em todo o país. Aí nós temos a vista do polo industrial de Arapiraca, né? E Arapiraca, ela foi considerada como o quarto maior gerador de empregos com carteira assinada no país no ano de 2015. Isso de acordo com os dados do CGED Tem. A população, principalmente nas áreas urbanizadas, é mais motivada a consumir. Lógico, as pessoas que moram na zona rural, elas talvez usem menos, consumam menos e produzam menos lixo. As pessoas que moram em áreas urbanas, ela é mais motivada a consumir, consequentemente, há um maior desperdício e, de acordo com essas ações que as pessoas têm de consumirem mais, tem outras proporções. O quê? Vão ser devastadoras essas proporções no meio ambiente. Em alguns casos, infelizmente irreversíveis, como o quê? A extensão de animais. Isso, quando eu destruo, vamos dizer assim, uma parte, uma área de vegetação para construir casas, por exemplo, existiam animais que ali moravam que vão deixar de existir naquela região ou vegetais. Então, a gente precisa o quê? Estar contribuindo, fazendo a nossa parte para produzir menos lixo, para que haja um menor desequilíbrio ecológico e, sempre que possível, lembrar de plantar uma árvore. Você sabia que, em nossa cidade, há muitos espaços de preservação e cuidado com o meio ambiente? Onde você mora, existe algum? Você conhece algum? Você já se preocupou em ajudar algum desses espaços a se manterem sempre limpos, arborizados, agradáveis? Apontando uma estreita relação com o homem e o espaço em que vive, esses ambientes, eles são nossos para que a gente possa cuidar deles com muito amor, para que sempre existam áreas verdes, como a Praça Dom Constantino e, também, o Lago da Perucaba. Então, vamos evitar jogar lixo ali naquelas margens. Se vocês verem também, ajudem a contribuir com essa limpeza também, ajudando, fazendo a sua parte. O Lago da Perucaba, por exemplo, ele tem um dos mais bonitos pôres de sol da cidade e é um ambiente revitalizado. Surgiu na década de 70, com a força do trabalho, contra a seca que atingiu a região na época. Então, foi um lago que foi projetado para guardar com reservatório de água, que hoje embeleza a nossa cidade. Quantas pessoas vão lá para o Lago da Perucaba e que se divertem lá? E aí, pessoal, chegamos ao fim de mais uma aula. Não se esqueça de se inscrever no canal pedagógico. Ative o sininho das notificações. Compartilhem os vídeos. Mostrem aos seus pais. Mostrem a outros amigos que talvez não tenham assistido. Fiquem todos com Deus. Um beijo no coração de todos. Fiquem todos com Deus.